o outro o outro o o o o o meu amigo acordado empurrando aqui inclusive fica um pouco nervoso e não acorda continua dormindo esse site ta parado e baguidá viu moço você ta parado no meio da rua moço a tentativa de acordar o homem não deram certo nem com a polícia militar vixe oh caba doido da boa bebeu tanto acabou dormindo um homem identificado como jovair alves da silva de 32 anos olhou para todos sem entender nada se preocupou apenas com o veiculo dentro da viatura dos bombeiros ele ficou irritado com a presença dos jornalistas nossa o caso agora será repassado a delegacia de segurança pública moço, bom dia moço, moço e ai o bêbado dormindo comigo cê ta parado no meio da rua oh rapaz hahaha e sai bebeu tanto tem até a lata de cerveja dentro do carro do homem sai oh e putaria ae ae